E temos então aqui a saudade que faz com que exista uma vantagem notória no topside e a partir daqui está dado um mote para que Farc consiga destruir o Jax. Exatamente, o Jax tentou ajudar o seu jungler, perdeu algum XP e na guerra de diferença de níveis aqui muito bem o Farc sabia perfeitamente que aqueles dois minions ia garantir o nível 6, aproxima-se e consegue dar o All-In de nível 5 para nível 6, novamente a vantagem de nível aqui a contar no topside e a partir daqui Farc já estava imparável, dirige-se para a midlane e começa também a destruir essas outras lentes que Cax não tinha qualquer especialidade de outplay já nesta altura. Ele dirige-se depois para o bot e é novamente o All-In o castigado, eles sempre aqui a não permitirem que o All-In fosse um carry, ele não tinha espaço, não tinha mesmo espaço. Aqui cabe-se o Daibal a salvá-lo, mas repara, o Daibal volta a entrar, ele procura esta fight quando havia um Conqueror para o caso por parte de Farc, ele ia sempre ganhar esta fight, ele tinha sempre a vantagem, era o Mirel que estava muito ahead. Muito, muito ahead e foi Farc que levou este midgame quase à frente. Aqui vamos ver, Daibal morre quando flasha para cima do ultimate da Irelia, portanto aquela vida toda que ele tinha perdido tinha sido do Saturno. Ele que estava a jogar numa Irelia tentando sempre na side manage estas piques e conseguiu até certo ponto, mas foi a partir daqui que o jogo começa-se a tornar um pouco mais complicado. A partir do momento em que existe todas estas lutas e a equipa do SpinFour leva ao Baron, eles começam demasiado confiantes à procura de levar os objetivos e perdem muitas vidas. Exatamente, eles percebem aqui muito e a equipa do SpinFour vai aproveitando, mas aqui já com o Baron conseguem aqui forçar no mid e repara, agora é a altura importante em que o Farc tem tudo para dar aqui o All-In, ele entra com muita coragem, está muito ahead na partida, aqui acaba por ser até empurrado e ele usa aqui uns óleos que até é desnecessário, como já havias referido, ele tinha muita vida, ele podia ter procurado muito mais, mas acaba por perder demasiada vida à sua equipa e facilita imenso o trabalho. A Cache começa a selepar um a um, que dá muito dano e consegue assim proteger a sua base, pelo menos os dois inhibitors. Mais uma jogada e são estas as jogadas onde a equipa dos GeekAce consegue levar bastantes kills, mas sangra dois inhibs. Acaba por ser muito importante, pois apesar de terem reduzido bastante a diferença de gold, perdem qualquer tipo de pressão que existia no mapa. Exatamente, perdem aqui muita pressão e esta é a altura em que a equipa dos GeekAce estava a tentar fazer piques, consegue aqui ameliar, se não estou em erro, o mil de gold, mas por sua vez a equipa do Spring 4 muito sóbria a procurar o inhibitor na mid lane, ou seja, sempre a trocar, acabaram por ser aqui uma kill, se deram mil de gold, mas trocaram pelo inhibitor do mid, vão abrindo a base adversária e agora consegue uma pique que é importantíssima por parte dos GeekAce, mas consegue aqui o abate sobre o rei e o que é que isto vai permitir? Vai permitir a vantagem numérica para um Baron que estava a aproximar e aguentou ainda mais algum tempo graças a isso. Temos então aqui a última buta onde Cacho bebe ali com um auto muito, muito forte por parte do rei e ele, sem medo, vai batendo, tem Guardian Angel, tem a sua segurança e existe então a última teamfight, Cacho bebe aqui o último auto. São dois autos e um ultimate do rei, ele consegue abater com muita facilidade o Cacho e a partir daí aqui a equipa dos GeekAce já tinha cedido o seu suporte, cede o seu mid laner, ele estava a ser aquela ferramenta que estava a permitir as piques, estava a permitir garantir a vantagem numérica para defender a sua base, está down, portanto a partir daqui o Odin ainda não era um champion, ele estava muito behind no jogo, ele não tinha ferramentas para disputar e a equipa do Spring 4 fecha finalmente a partida com tudo o que tinha no fundo.